Qual é a probabilidade de nascer pelo menos uma menina em dois nascimentos? E agora, como é que você faz? Bom, vamos desenhar o espaço amostral. O que pode acontecer? Eu vou colocar aqui como se fosse inglês, tá? Nasceu um menino, boy, e uma menina, girl, beleza? Então pode nascer um menino e uma menina, pode nascer dois meninos, ou então pode nascer uma menina e depois um menino, e por último pode nascer duas meninas, olha só, uma menina, girl, e girl. Esse é o nosso espaço amostral, tudo o que pode acontecer nesse exercício. Só que você quer que aconteça, presta atenção, você quer que aconteça pelo menos uma menina. E aí você tem na probabilidade um número em cima e um número embaixo. O número embaixo é o total do seu espaço amostral, que é quatro. E o número em cima é o que tem pelo menos uma menina. E olha só, eu vou até arriscar pra vocês, ó. Aqui tem pelo menos uma menina, um. Aqui só tem menino, não. Dois, três. Então eu tenho três dentre quatro resultados possíveis, que é o sucesso, né? Que é o que você quer que aconteça. E três sobre quatro é a mesma coisa. Vou multiplicar em cima e embaixo por vinte e cinco, ó. Eu posso fazer isso porque eu tô mexendo com uma fração. E a mesma coisa aqui, setenta e cinco sobre cem, que é igual a setenta e cinco por cento gabarito letra C. E aí E aí E aí Obrigado.